Famílias de baixa renda de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, receberam nessa quinta-feira as chaves da casa própria. Os investimentos do governo federal, por meio do programa Casa Verde e Amarela, superaram os 20 milhões de reais. O sorriso no rosto da Sueli tem um significado especial. É que ela acaba de realizar o sonho da casa própria. É a possibilidade de uma vida melhor, principalmente para o pequeno Vicente, que tem microcefalia. Agora o cantinho dos meus filhos, o cantinho para eles. A gente não vai mais precisar pagar R$ 400, é uma coisa que a gente vai pagar, é uma taxa mínima e é uma coisa que vai ser para a gente. Nos últimos três anos, essa aqui tem sido a casa da Sueli. Mas essa realidade está próxima de mudar. É que a Sueli é uma das beneficiadas com uma unidade aqui no Jardim Canguru e agora ela vai ter muito mais espaço e conforto para a família. O residencial Jardim Canguru conta com 300 unidades que vão tirar cerca de 1.200 pessoas do aluguel. A gente sente, no olhar dessas pessoas, em qualquer lugar do Brasil, quando se entrega uma chave, um olhar de felicidade. As obras tiveram início em 2018 e contaram com um investimento total de R$ 29 milhões. Desses, R$ 24 milhões foram aportados pelo governo federal. Isso aqui não é só tijolo, não é cal, não é só cimento, isso aqui são 1.200 sonhos. Isso aqui é dignidade para as famílias que mais precisam, é cidadania. Agora a Sueli está cheia de planos para o futuro com a família na casa nova. Eu não vejo a hora de poder mudar, de poder estar lá, porque às vezes a gente passa lá na frente e a gente fica namorando, quer entrar, quer poder ficar.